Olá galera, eu sou Edgley Miguel, professor e criador da Escola A Sanfonada. E hoje, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana, vários vídeos que vai fazer você tocar sanfona e você que já toca melhorar. Eu sou um exemplo disso. Eu fico revendo os meus vídeos e estudando os exercícios diariamente para que haja uma melhora ou então para que a gente não perca o que já conseguiu. Eu convido a você a conhecer o nosso material de aula em DVD. Esse curso que, graças a Deus, é um sucesso. DVD 1 da Escola A Sanfonada, onde eu falo de técnica. A forma certa de digitar no instrumento. Se você não toca, vai aprender com qualidade. Se você já toca, vai se qualificar mais ainda. Ele se fecha aqui com o DVD 2. É o curso base completo. Base não é básico, ok? O DVD 1 e o 2 você vai se qualificar nesse instrumento. E tem o DVD 3, que é o de ritmos nordestinos, onde você vai aprender a tocar, forró, shot e arraste a pé. Sem aquele lero-lero de professores que só ensinam a tocar um shotzinho, um forró. Não. Através de exercício, você vai criar, vai tocar várias formas de tocar o shot. De se acompanhar, para falar a verdade. Se acompanhar com qualidade. Esse material aqui você só encontra pelo meu WhatsApp. Somente. Eu não vendo em nenhuma loja, em nenhum site. Você vai comprar diretamente comigo, porque eu peço um vídeo e avalio se você necessita ou não desse material. Então, o meu WhatsApp é 83paraíba988326284. O assunto de hoje é independência. Professor, não consigo juntar as mãos. Claro, não estudou. Falta força, falta postura. É normal. E é a parte que o professor não consegue trabalhar com o aluno, porque só você pode juntar. O que é que a gente faz? Exercício. Cria e passa para os alunos. Então, vamos lá. Esse exercício aqui. Primeiro dedo no Dó, segundo dedo no Sol, terceiro dedo no Lá, quarto dedo no Si e quinto dedo no Dó. Ok? Então, vai ser aqui na mão direita. Vai e volta. Professor, o que é que eu estou trabalhando nesse exercício? Eu estou trabalhando postura, força nos dedos e a divisão no cérebro com a mão esquerda. Ok? Detalhe. Eu preciso de velocidade nesse exercício? Não. Não precisa de velocidade. Nós estamos falando de outra coisa. Então, não é necessário você estar se matando em velocidade nesse exercício. É melhor que ele saia devagar e com qualidade. Aqui no baixo eu vou pegar a Dó. Ok? Então, vai ser primeiro, segundo dedo aqui no baixo no Dó. Terceiro no Dó. Quarto no Dó. E quinto no Dó. Um metrônomo. Vai e volta. Olha só. Começo com o segundo dedo. Vou para o terceiro dedo. Passo pelo quarto dedo. Vou pelo quinto dedo. Volto para o quarto dedo. Vou para o terceiro dedo. E vou para o segundo dedo. Eu vou e volto. Ok? E junto aqui. Aqui. Não paro. Eu faço isso sem parar. Vou e volto. Mais uma vez devagar. Faço em Ré. Faço em todos os tons. Vamos fazer em Mi. Todos os tons. Professor. E nos outros tons? Eu estou usando aqui a escala de Dó. A primeira nota. A quinta. A sexta. A sétima nota. E a oitava novamente. Repetindo. Esse exercício fica assim. E a oitava novamente. Pratique esse exercício, você vai melhorar a sua postura, força nos dedos e a independência das mãos. Começa devagar e não acelera muito. Nas minhas oficinas, eu costumo falar, em todas elas espalhadas pelo Brasil que eu faço, os workshops e oficinas, que a importância de você nunca bater na tecla, abrir o fole no estudo, de uma forma menor, menos abertura de fole, e você tocar com delicadeza, principalmente, eu friso isso, quando você estiver estudando, para você conseguir aquela prática e o domínio do instrumento. Quando você estiver tocando, quando você estiver já no nível avançado, você toca do jeito que você quiser, saindo a música, o improviso e a harmonia, é o que importa, não é isso? Mas, sanfoneiros já que tocam, pensam que tocam bem, fazem piada com a minha forma e o meu método de tocar sanfona e passar para os alunos. Eu quero deixar aqui, bem claro, que antes de você ser sanfoneiro, antes de Dom Miguinho ser sanfoneiro, de Sivuca ser sanfoneiro, que eu considero Sivuca o maior expoente da sanfona mundial, existe a técnica, e você que solta piada, soltou uma piadinha para mim diretamente, lá na Bahia, você tem que respeitar a técnica. Todos nós estamos abaixo da técnica da sanfona, da didática, do instrumento, seja piano, seja violenta, seja o que for, então nós temos que respeitar. Mas, vindo de você, uma pessoa que não conhece a técnica, até toca, bonito, para quem não conhece. Para quem conhece, é apenas um copiador. Não fere muito, mas eu quero dizer que você pode até falar a outras pessoas, como outras pessoas também vieram me falar o que você falou. Não faça isso, estude a técnica, se você quiser eu ficar à disposição. Eu não posso nem assim. Eu fico à sua disposição, você pega o meu material e estuda, eu sei que você tem, e fica feio você estar falando, denigrindo a imagem da técnica no instrumento. Fica muito feio, rapaz, não faça isso não. E eu não vou nem poder lhe convidar para tomar um café, né? Porque eu estou parando de tomar café, porque eu tenho labirintite. Mas a gente toma o leite. Valeu.